E aí pessoal, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais vídeo pra vocês e hoje pessoal, tô aqui pra ajudar vocês a divulgar que vai ter já o pagamento dos 600 reais, tá pessoal? E eu também vou mostrar pra vocês o cronograma pra você poder estar sabendo o dia que vai começar a pagar essas coisas direitinho, aí ok pessoal? Vocês vão baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, é claro né? Vocês vão fazer o downloader, tá pessoal? Baixa o aplicativo, vou fazer um vídeo, pode ficar grande, tá pessoal? Mais um vídeo pra você poder ficar informado de tudo aqui, ok pessoal? Você pode ver aqui que tem alguns exemplos, tá? Ou melhor, não vou baixar o aplicativo, aqui tem uns exemplos, então tá aqui ó, agora os trabalhadores sem cadastro nos programas sociais podem cadastrar seus dados e se candidatarem a receber o auxílio emergencial dos 600 reais. O benefício foi disponibilizado para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável, tá? Hashtag nenhum brasileiro ficará para trás. Você pode ver aqui pessoal, os termos é, tenha mais de 18 anos, não tenha um emprego formal, não receba os seguintes benefícios, previdenciários, INSS, assistencial, seguro desemprego, programa de transferência de renda federal, Boas Famílias não impede receber o auxílio emergencial, Então pessoal que tem Bolsa Família vai receber tranquilamente, tá? Interessante pessoal, é que você, vamos supor, você aí que é mãe solteira aí, tem um filho ou filha que tem 18 anos, maior de 18 anos, ele vai ganhar também uns 600 reais. Então a mãe vai ganhar uns 600, mais uns 600 do filho aí, tá? Então se você tiver um filho, não pode ter dois, tá pessoal? Tem que ter apenas um filho, tanto mulher, tanto homem, maior de 18 anos. Tem 18 anos em diante, ela também tem direito a estar ganhando, aí você aí mais pode ficar despreocupado que você não vai precisar fazer nada, porque você já está cadastrado no Bolsa Família da sua mãe, ok pessoal? Então é só você esperar que vai cair na conta da sua mãe aí, se você tiver 18 anos aí, ok? Bom, minha renda mensal é por pessoa até 522 ou familiar total de 3.135. Você pode ver aqui, cadastre seus dados pessoais, precisamos de algum de seus dados, lembre-se que eles devem ser informados conforme seu cadastro na Receita Federal. Então você coloca o seu nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe, você vai colocar aqui, não sou um robô e vai prosseguir, tá pessoal? Número de celular e qual operador do seu telefone, você vai colocar aí, se é vivo, claro, tio ou oi, tá? Bom, aqui ó, quantidade de membros, precisamos saber a quantidade de membros da sua família que possuem, possuam CPF, incluindo você. Então você vai botar aqui ó, por exemplo, 3, quantidade de membros, tem 3 pessoas na sua casa, você vai colocar o CPF das 3 pessoas, incluindo você. Ok pessoal? Então bom, tá aqui ó, receber em conta existente ou abrir uma conta a receber, você pode, vamos supor, se você não tem uma conta, você pode abrir uma conta pra você receber esses 600 reais. Aí pessoal, se você não tem, se você tem, clica aqui ó, receber em conta existente, deseja receber o benefício com uma conta já existente no meu CPF. Ou deseja abrir uma poupança diferente para recebimento do benefício. Lembrando, tá pessoal, que vai receber o pessoal da Bolsa Família aí, eu não sei se o pessoal normal que não usa Bolsa Família vai receber, se sim, me corrijam aqui nos comentários por gentileza. Mas a informação que eu tenho pra passar pra vocês, quem tem Bolsa Família vai receber até junho, tá pessoal? No caso, 3 meses contando abril, é claro, tá pessoal? Então comente aqui abaixo se o pessoal que não tem o Bolsa Família recebe também, tá pessoal? Pra mim poder não passar informações erradas pra vocês, eu vou passar, no caso, o que eu sei, o meu conhecimento, o que eu tenho pra falar pra vocês, ok? Bom, tá aqui também ó, poupança social digital, precisamos saber algumas informações para a criação da sua poupança digital. Seleciona o tipo de documento que deseja preencher, documento de identificação, RG ou habilitação. Então coloca aqui o RG, se você não tiver habilitação coloca apenas o RG, ok? Então tá aqui ó, auxílio emergencial, acompanhe sua solicitação. Em breve, você solicitou benefício, sua solicitação está em análise, em alguns dias o resultado será publicado aqui, aguarde. Seja bem-vindo, Adriano, acompanhe aqui as informações da solicitação do seu auxílio emergencial quando der certo aí, ok pessoal? E vamos falar agora os dias que vai pagar o cronograma, pessoal. Então tá aqui ó, dia 9 de abril, para quem tem conta no Banco do Brasil e poupança na caixa. Dia 14 de abril, para os demais trabalhadores. Informais que se cadastrarem pelo aplicativo ou site, 5 dias úteis após o cadastro. Beneficiários do Bolsa Família, calendário regular sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Para benefícios do Bolsa Família, as parcelas serão parcelas pagas em abril, maio e julho, como foi pra vocês. Vai pagar durante 3 meses o pessoal que são da Bolsa Família. Vai pagar abril, maio e julho, repetindo pra vocês. Ok pessoal? Lembrando que os links estão aqui na descrição. É o link pra download aí pra Apple e Android, tá pessoal? Então tá aí disponível pros dois links pra você poder estar baixando. Se você tem Apple, iPhone, baixa aí na versão Apple Store que tá aqui na descrição também. Se você tem Android, baixa aqui na Play Store que tá aqui na descrição também. Pra você fazer o download, ok pessoal? Espero ter ajudado a vocês. Esse vídeo é mais pra ajudar as pessoas que são leigos, que não entendem muito bem. Se você entende, deixa o show aí só pra poder me ajudar no meu trabalho. O intuito do meu canal aqui é ajudar o máximo possível de vocês, ok pessoal? Então se você é apaziada, um grande abraço. Valeu!